E aí galera do YouTube, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Diago e hoje eu estou aqui com mais um vídeo do nosso canal. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se para receber nossas notificações. Hoje eu estou aqui para tirar uma dúvida de umas pessoas aí que estão enviando um e-mail para mim, perguntando qual é a vantagem e a desvantagem de fazer o pacto com o Lúcifer. Então eu vou explicar. Primeiramente, para você fazer o pacto com o Lúcifer, você tem que estar certo do que você quer. Porque depois que o contrato for assinado, não tem como você voltar atrás. E como é que funciona? Vê só. Quando você faz um pacto com o Lúcifer, automaticamente ele vai lhe dando sabedoria, inteligência, vai abrindo seus caminhos para você alcançar o seu objetivo. E chegar a cumprir os seus propósitos. E minha alma vai ser condenada ao inferno? Vê só. A partir do momento que você não serve ao nosso Senhor Jesus Cristo, que você não vai na igreja, que você não é batizado nas águas, sua alma já está condenada ao inferno. Não é isso? Não. Esse negócio de inferno, céu, quem inventou essa história aí, foram os religiosos, beleza? Ninguém sabe se existe o céu ou o inferno. Por quê? Eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu tinha 18 anos de idade. Toda vez que eu ia dormir, meu campo entrava em transe. Para você que não sabe o que é transe, é tipo você desmaiar, você deitar na cama e desmaiar do nada e sua alma sair do seu corpo, beleza? Duas vezes que aconteceu isso comigo, eu conheci o mundo dos mortos, né? Teve um lugar que eu fui, que era bem bonito lá, onde todo mundo se vestia que nem a gente. Lá tinha dia, noite. E teve um lugar que o pessoal vivia a luz de vela lá. Tipo, lá não amanhecia, lá só tinha noite. Então, o que acontece? Eu fiquei sabendo que lá era um brau, beleza? Foi me aprofundando do conhecimento aí da Casa das Espíritas, que eu comecei a frequentar. E descobri que lá era um brau. Então, a partir dessa experiência que eu tive, eu nunca ouvi falar no mundo espiritual que existe céu ou inferno. Só aqui na Terra mesmo que o pessoal vê que é essa ladainha. E quem é Lúcifer? Ele é o ser iluminado, né? Ele tem a própria luz dele. Ele é um anjo. E do mesmo jeito que Deus ajuda a gente, ele pode ajudar. E do mesmo jeito que Deus castiga a gente, ele pode castigar. Então, toda vez que a gente for fazer um pacto, ou seja lá o que for, por ele ou por Deus, a gente tem que cumprir. Porque se a gente der pra trás, a vida da gente vai ficar pior do que o que está, né? E o que eu devo pedir e o que eu não devo pedir? Vê só, galera. Eu já ouvi uma história de um mexicano que fez pacto com o Diabo. Com o Lúcifer não, com o Diabo. Aí o Diabo perguntou o que ele queria ser. Ele disse que queria ser um cara muito rico e famoso. Queria sair com a cara estampada em todos os jornais. Beleza. Ele foi dormir quando ele acordou. Ele estava envolvido na máfia mexicana. Era um traficante muito milionário. E tanto a polícia como os inimigos do tráfico queriam matar ele. Aí ele chamou o Diabo e perguntou o porquê aquilo que o Diabo fez. Não, você não disse a mim que queria ser muito rico e ter sua cara estampada em todos os jornais? Então a gente tem que saber o que vai pedir, beleza? Quer pedir riqueza? Pedir riqueza com honestidade. Prosperidade no amor. Paz pra dentro de casa. Harmonia, união. Tem muitos pactados aí. Se você conversar com ele, você nem diz que... Poxa, esse bicho que é pacto. Por quê? Porque o pessoal pensa que... Ah, se o cara faz pacto com o Diabo, o cara vai matar a criança. Vai comer fígado de jeito. Vai sair por aí estourando cabeça. Não é assim não, galera. Às vezes a pessoa faz um pacto pra conquistar o objetivo que ela quer. E lembrando, nada não vai ser do dia pra noite não, beleza? Você vai fazer hoje, mas tudo vai decorrer, tudo vai acontecendo aos poucos. Ele vai lhe dando sabedoria, inteligência, pra você sair fazendo o que você tem que fazer para conquistar seus objetivos. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostou, deixa seu like aí, compartilha esse vídeo com quem está precisando. E no próximo vídeo que eu vou fazer aí, eu vou ensinar a vocês a invocação desse ossipiano para vocês conquistar todos os seus objetivos. Tanto na área financeira, como na área sentimental, como na saúde. Beleza? Deixa o like aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Fui!